Nós, com a inutilização das linhas férreas, nós ainda temos aí vários problemas. Além do lixo tomado em toda a extensão das linhas férreas, além da marginalidade tomando conta desses pontos, além do tráfico de drogas crescer cada dia mais na extensão de toda a linha férrea, ainda temos mais um problema, e esse problema vem se agravando a cada dia, que é o abandono de vagões de trens nessas ferrovias. Nós precisamos imediatamente tomar conta dessa extensão de toda a linha férrea para que possa ser utilizada de uma maneira benéfica, de uma maneira que traga benefícios à população do Sorocaba, e não só dores de cabeça. Nós entendemos que lá é uma área de concessão, mas já declaramos aqui na Câmara Municipal como utilidade pública, agora estamos aguardando o que a Prefeitura irá fazer para que possa trazer benefícios, mais uma vez, repito, para toda a população, principalmente aqueles que moram aos arredores. Entendemos que agora, nesse momento, temos os vagões de trens abandonados, vários, vários, dezenas de vagões de trens que são ocupados como locais de tráfico de drogas, locais que utilizam esses vagões como motel, e lá os miliantes, os marginais, também se escondem e praticam pequenos furtos durante a noite. Nós temos alguns bairros na nossa cidade que vêm sofrendo demasiadamente com essa problemática e não podemos mais admitir que esse tipo de situação aconteça em Sorocaba. Encaminhamos um ofício à ALL, que é uma das concessionárias, e também demonstramos, através de ofício e fotos, à Prefeitura o que está havendo. Então, precisamos fazer uma ação conjunta para que, mais uma vez, repito, a população não sofra com esse tipo de problema. Agora, você, também, que tem as suas críticas, suas sugestões, sua opinião, você entre em contato conosco. O nosso site é o www.fernandodine.com.br ou o nosso telefone, que é o 3238 1148. E, logicamente, venha conosco fazer uma Sorocaba cada vez melhor. E, logicamente, venha conosco.